A Jaguar traz ao Brasil o novo F-Type Coupé, vencedor do prêmio Design de Carro do Ano em 2013. O modelo tem desenho definido por linhas marcantes, que incorporam a visão de estilo do conceito Jaguar CX-16. O apelo esportivo, herança do E-Type, está presente nos traços fluidos e musculosos da carroceria de alumínio. Durante todo o desenvolvimento, o foco da Jaguar esteve justamente no comportamento dinâmico e na performance do carro. As três versões que chegam ao mercado evidenciam isso. Todas as três versões disponíveis da linha F-Type Coupé estão disponíveis no mercado brasileiro. O modelo pode ser equipado com motor 3.0 V6 Supercharger de 340 cv e 450 Nm de torque, que o levam aos 260 km por hora. Já a versão F-Type S traz o mesmo motor 3.0 V6 Supercharger, mais recalibrado para desenvolver 380 cv e 460 Nm de torque. Nesta configuração, o veículo pode chegar aos 275 km por hora de velocidade final. A versão mais esportiva é a F-Type Coupé-R, que traz motor V8 de 550 cv e torque de 380 Nm. Nesta configuração, o modelo pode chegar aos 300 km por hora de velocidade final, limitada eletronicamente. Toda a linha traz diferencial eletrônico ativo de segunda geração e, aliado ao novo sistema de vetorização de torque, garantem agilidade e digeribilidade em todas as condições de direção, principalmente em altas velocidades. O aerofólio traseiro fica escondido e sobe automaticamente quando o modelo supera 112 km por hora. Ele retorna à posição original quando a velocidade cai para 80 km por hora. O Jaguar F-Type está disponível com duas opções de teto, totalmente em alumínio ou em vidro panorâmico. E traz faróis com LED de rodagem diurna. Ele pode ganhar rodas de 20 polegadas com acabamento polido e pintura cinza escura com acabamento em fibra de carbono, como opcionais. No interior, destacam-se o requinte e o conforto que fazem jus a um legítimo Jaguar. Bancos de couro com costuras duplas e apoios laterais infláveis garantem conforto e literalmente envolvem os passageiros. O sistema de som Meridian, de 770 watts de potência, traz 12 alto-falantes e 2 subwoofers para um som absolutamente limpo e sem distorções. Mas cá entre nós, o melhor som do carro fica mesmo por conta do ronco do motor. Mas cá entre nós, o melhor som do carro fica mesmo por conta do carro.